Na busca por qualificação, Gleice foi parar no Senai, em Campo Grande, referência em cursos profissionalizantes na área industrial. A história dela e do marido foi contada no Povo na TV. O casal, que mora no Jardim Noroeste, pediu ajuda para aprender algum ofício que pudesse se transformar em renda para sustentar a casa e os seis filhos. Na situação atual, o auxílio vem de programas sociais. Paulo trabalhou como serralheiro durante 24 anos, mas teve que parar por problemas de saúde. E tem dom para desenhar. A Gleice pensou em se especializar em panificação. E o que esperar então da visita no Senai? A dona de casa foi até a sala de costura criativa e empreendedorismo. Nunca mexeu com agulha e linha, mas achou interessante. Neste mês da mulher, a instituição está com diversos mini cursos, com cargas horárias de 4 a 20 horas, com preços atrativos. O curso de manutenção automotiva, o básico de manutenção automotiva, costura criativa, pintura, pintura residencial, eletricista residencial, também o básico. Melhor que saber sobre os cursos foi o presente que a Gleice recebeu. E o Senai Campo Grande tem um presente para você, é um vale, que é um vale curso Senai. Você pode escolher qualquer curso da nossa. A gente tem alguns cursos abertos agora e temos cursos que vão ser dados futuramente. Então, fiquem abertos aí no período ilimitado para você se matricular, escolher. Vou ver certinho, vou ver os cursos lá na frente, ver qual que é interessante, qual coisinha. Vou já escolher, provavelmente, talvez hoje, ou vou fazer igual ela falou, dar o contato e entrar em contato com eles e ver certinho o curso que vai estar vindo aí para frente. Notícia boa para a Gleice, que comemora também a conquista do Paulo, o marido. Ele conseguiu um curso de graça no estúdio de tatuagem. Este é o lugar onde ele vai fazer o curso para ganhar certificado e ficar apto para atuar no mercado de trabalho. A paixão pela tatuagem, para quem sempre gostou de desenhar desde criança, agora vai ser profissão. Crescer juntos, um ajudar o outro, entendeu? Ele, tanto na parte do trabalho dele, como eu, trabalhando também, eu penso lá na frente, o futuro dos meus filhos e melhoria para nós todos.